Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo em parceria com a linda da Fátima Lima que é uma fofucha, uma coisa mais fofa que sempre está no meu canal comentando ela tem um canal maravilhoso que ela está começando agora mas ela está tendo um crescimento muito rápido e muito legal eu vou deixar as redes sociais dela tudo aqui embaixo, o canal dela é Fátima Lima e a gente está fazendo meio que uma parceria, estou fazendo um vídeo para comemorar com ela e aí eu fiz essa make para adolescente, uma make para adolescente para ela, vai estar fazendo no canal dela para looks então nesse vídeo eu vou estar usando dois tipos de batom na verdade três, porque esse agora eu dei uma misturadinha mas eu mostro dois tons de batom no final do vídeo é uma make para adolescente, para ir para a escola, para enfim uma make bem básica para o seu dia a dia primeiro porque é adolescente, tem a pele perfeita, não precisa abusar em make que já tem a pele linda que Deus deu, né? então Fátima, espero que você goste do vídeo e vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo, lembrando, tá meninas? então quer ver como vai ficar essa make para adolescente? vem comigo bom, vamos começar esse olho já está pronto, ó, básica, né? mas muito bom está iluminando a parte da sobrancelha eu vou passar o iluminador bem clarinho abaixo da sobrancelha ó abaixo da sobrancelha agora eu vou usar um tom bem clarinho no caso esse daqui, ó deixa eu ver se não está... ó, tá? essa cor bem clarinha mesmo ela é muito bonita essa cor eu vou usar essa cor toda a minha pálpebra móvel ó, principalmente pegando do canto aqui do olho ó vocês veem que ela dá um brilho né? ele dá um brilho do olho não porque a gente vai passar o brilho gente, perdoe o barulho aqui tem as crianças que estão brincando eu não consegui segurar elas, tá? então com o lápis preto eu vou passar em toda ó bem rente aos cílios e eu vou passar em todo o olho ó esse lápis não tem problema se borrar esse lápis ele é bem fácil de de passar depois de esfumar então ele é bem gostoso aí eu dou uma passadinha na sombra preta pra ajudar e ó e eu esfumo e esfumo bem é que, gente, eu vou marcar o meu côncavo eu vou marcar, ó só que eu trago aqui só que eu marco e agora eu pego meu pincel de esfumar pego meu pincel de esfumar e vou esfumar esse preto ó pra marcar aqui o meu côncavo gente, minha unha tá horrível e esfumo tanto mais de esfumar, né? ó pode ficar alcançado já vem tirar um pouquinho pra cá e esfumo mais um pouquinho ó volto lá pego mais um pouquinho do meu bem clarinho e passo dou mais uma reforçada no meu canto interior aqui, ó ó tá vendo como já muda? marca bem ó passo bem rente aos cílios não exatamente na linha d'água até a metade do olho tá? ó volto com meu pincelzinho de esfumar agora eu passo no marrom e esfumo bem também, ó até o cantinho daqui, ó pincelzinho clarinho e vou pegar uma corzinha mais clarinha eu peguei um douradinho pra eu fazer aqui, ó o cantinho da lágrima eu vou iluminar o cantinho da lágrima e vou iluminar aqui até encontrar com o meu ó aqui praticamente tá pronta a make, gente super fácil agora vamos abusar na máscara eu vou tá usando essa daqui da Dylos tá? e abusar na máscara, né? só que assim como é pra adolescente isso não precisa, meninos abusar muito né? é bom passar nos cílios inferiores pra dar aquele efeito boneca, né? agora eu vou terminar a minha pele e já volto pra dar um finalzinho pra vocês tá bom? bom, gente agora o batom são três opções de batom tá? eu vou tá usando primeiramente o nude né? esse nude aqui é da Kids tá? vou tá usando ele ó apesar do olho não tá muito marcado como o olho não tá muito marcado você pode também colocar um batom nude também que fica joia tá? então essa é uma opção de batom que você pode pôr colocar abusar no look ou você também pode usar um rosa com essa maquiagem você pode usar o batom que você quiser mas esse rosa aqui ele é o batom líquido mate da Toque de Natureza gente ele é lindo é maravilhoso eu adoro mas você pode pôr com o batom que você quiser a make é sua você coloca o batom que você quiser mas é só pra mostrar que dá pra você variar pra make tá super neutra não uma coisa muito que eu cheguei você pode acusar no batom tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não deixem de clicar em gostei não deixem de visitar lá o canal da Fátima Lima um super beijo uma fofa vou deixar todas as descrições as redes sociais dela aqui embaixo no inbox tá bom? vocês vão lá conferir que ela também vai fazer três looks para essa make então vocês não deixem também de conferir lá tá bom? obrigada Fátima por a confiança dessa nossa parceria muito obrigada mesmo por sempre estar presente aqui no meu canal tá bom? meninos não me deixem de seguir nas redes sociais o instagram é arroba blog neide e no snapchat é neidebraga77 tá bom? um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau